Sonho com a Paz Sonho que um dia vai acontecer Que as pobrezinhas, as criancinhas Vão poder viver Quem vive agora chorando de tristeza Seus prantos vão em riscos transformar E as criancinhas de ruas pobrezinhas Cada uma vai ter seu novo lar Quem vive agora chorando de tristeza Seus prantos vão em riscos transformar E as criancinhas de ruas pobrezinhas Cada uma vai ter seu novo lar Sonho com a Paz Sonho com o Amor Sonho com a volta do Salvador Sonho com o Amor 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 Prantos vão em risos transformar E as criancinhas de ruas pobrezinhas Cada uma vai ter seu novo lar Quem vive agora chorando de tristeza Prantos vão em risos transformar E as criancinhas de ruas pobrezinhas Cada uma vai ter seu novo lar